Meu cadeiro, o da minha... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já colo na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Obrigado pra caralho. Eu vou ajudar com a do sentimento, véi. Tá. Bem-vindo, herói. Tá. Então, beleza. Eu quero sair disso aqui. Sai do deck do perigo. Exatamente. A gente vai só pra... A gente vai pra... São duas DLCs. Finalizando a faquete. Tá. Esse aqui é o deck novo. Não tem necessidade. Então, um drink na casa bonita. Que é o que a gente vai entrar. Beleza? E aí? Obrigado, gays. Jogar jogo bom. Cara, esse jogo é bom ou... Cabo cego? Jogo é bom pra caralho, véi. Tomante gameplay. Tá. Até falta essa época de DNA, fantasias, receitas e descomunos. Um drink na casa bonita serve para todos os... Tá. Peraí. Eu tô sem meus compasso agora? É isso aí? Aliado. Tá bloqueado. Cara, então fudeu. Porque eu sorri, né, caralho? Eu... Me fudi. Casa bonita. Fama um Mexican restaurant. Casa bonita! A casa boni... Casa bonita! Eita, eu errei. Era esse aqui, ó. Nossa, aqueles saltadores eram legais, hein? Quem? Quero comer mais sopa e pilhas. Eu errei pra mim. Aaaaah! Sempre tá muito cheio porque é muro. Ei, aqui. Vocês estão no matinê? Vocês estão no matinê? E aí, mistério. Eu sabia que podia contar com você. Aqueles vampiros sequestraram a minha mãe... Tudo jogo tá bom? Eles devem estar fazendo coisas horríveis. Você tá pronto pra isso? Beleza. Precisamos impedi-los. Tem que não acreditar em vampiros, mas eles existem mesmo. Sei que temos outros problemas em Salt Park. Mas não posso deixar esses monstros machucarem minha irmã. Para o lado, mortais. A casa bonita é guarda. Antes de entrar, preciso saber se você se garante. Acabe com esses caras e saberem que está pronto. Peraí, eu sorri, né, filha da puta? Ah, tem você pra bater. Fudeu. O único jeito de derrotar escuridão é usando uma escuridão mais legal. Suas habilidades de super-herói sozinhas não adianta. Você precisa aprender a usar os poderes do reino do inferno para derrotar essas criaturas. Caralho! 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 É! Jesus amado. Como o infernal, você tem jogadas sinistras à disposição. Bata um deles com seu poder, pecado horrível. Aí fica olhando. Pecado horrível. Ataque nunca de chance que se agarre inimigos próximos. É isso aí mesmo. Ele vai se prender a todos os inimigos. Mas eu virei, Madruga. Eu virei. O importante é isso. Morte aos mortais. Meveado! O que é isso? Sem fraqueza! Lá vou eu! Pimenta? Vai! Acabe com ele! Pode derrubar esses custos com seu ataque navalhada analma. Navalhada anal? Analma! Tá! Danifique e derruba os inimigos. Tá bom! Eu posso foder esse moneca aqui, né? Será que ele vai dar bicho? Não, porque nesse aqui ele só vai ir pra lá. Eu vou matar logo esse filho da puta aqui. Porque ele tá já pegando bacon, né? Embrace the fucking dark, eles amigos. Eita, viado. Eu tenho que morrer mesmo? Seu terceiro poder é diferente, dependendo se você mira um aneado ou inimigo. Eita, maluco. Au, tá de zoeira. Tá de zoeira. Eu vou te pegar. Tá. Não. Não é não. Hora de experimentar o supremo mundão. O que que acontece no supremo? Tá. Acalma inimigos. Beleza. Mamatsu. Paca porra. Pode não? Beleza. Forte abraço aí. O forte abraço pra quem for de quem fica. Vai lá, Luan. Boa sorte lá. Pode bater. Isso aí, bebê. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Pode bater, bebê. Isso aí. Pode me bater. Pode bater que eu seguro que eu tô untado. Filho da puta. Esse filho da puta não morre, não? Realiza as forças sombrias. As forças sombrias legais. Ei, dessa força sombria é legal. Vocês são chatos. Tá beleza, garoto. É. Menos um vampiro babaca. Eu vou ser segura. Vamos acabar com isso. Isso. É isso aí mesmo. Isso aí. Deixa ele vivo. Toma, toma. Toma. Agora, amiga. Acabamos a brincadeira, tá? There is no brinquedo, you know. Eu acho que eu fiz merda. Eu não precisava nem vir pra cá. Tipo, eu dei margem de dano pra esse filho de rapariga, véi. Eu acho que eu perdi. Esse é o dois sim, ô Luzicho. Peraí, tu não ia morrer, não? É sério que ele tá com dois de HP? É sério que ele tá com dois de HP? Isso não é sacanagem. Isso é verdade, né? Que ele ficou com dois de HP? Bora. Acaba com isso. Ele ficou com dois de HP. Ele ficou com dois de HP, cara. Dois de fucking HP, véi. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou ficar longe. E daqui eu jogo esse bicho aqui. Me foda-se. Porque aí ele vai ter que... Ele vai ter que trabalhar pra vir pra cá e vai tomar no cu. É isso aí. Ele só anda pra cá, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no erro do boneco, ó. Tá ligado? Trabalhar no erro do boneco. Na verdade, nem tanto. É. Eu acho que eu tenho que estar mais pra perto do boneco ali pra poder fazer o menino lá, entendeu? Se ligou? E aí? Forte abraço. Toma aí, no Kengo. Falou. Um beijo. Jogo muito, véi. Jogo demais, né, véi? Myers. Tá, elixir vampírico. Tá bom. Os caras querem comer a irmã do Ken, do Mysterion, né? Então tá beleza. Cara, os caras só querem comer a sua irmã, véi. Isso aí é o de menos. Todo mundo que tem irmã vai passar por isso. Todo mundo que tem irmã vai passar por isso. E foda-se, véi. Você não sabe disso. Eu zerei mais... Esse aqui é a DLC, o... O fogo de volta de Kombi. Peraí, amigo. A gente vai salvar a Karen. Quem vai comer a Karen sou eu. Vou procurar a Karen. Vamos ver. Não, não é isso. Tá por aqui. Desculpa. Todo mundo com mais de dois anos tem que comprar um vale-refeição para entrar e vivenciar a magia... Caralho? Isso aí. Um vale te dá comida mexicana autêntica, mergulhador de penhasco, a famosa caverna do Bart Negro e muito mais. Tudo pelo preço de 17 dólares por pessoa. Nossa, deve ser muito legal. Volte aqui com um desses vales e tudo aquilo será seu. Temos que achar outra forma de entrar. Pense em algo, bondão. A Karen não tem muito tempo. Caralho. Eu gostei dessa parada, porque ele... Tipo, se você tiver até dois anos, você tá safe. Aê, sem furar. Vai tomar no cúmulo, não tira uma foda aqui nós dois. Não. Não é isso. É capo daquilo. Ai, meu Deus. Estamos quase lá. Você aceita? É, vou nada ao hasteque. E aí? Vou pedir o prato pinhada. Ah, eu vou pedir um bandido de chocolate. Eu vou comer saponete, porque eu sou desse jeito. Ah, eu sei que esse cupom tá por aí. Sem vale, no bueno. Significa não vale em restaurantes. Vamos ver. Não, não é esse. Tá por aqui. Cupom? Tem um vale ali, velho. Ai, criança, olha a fila. Você precisa de um vale em refeição pra tirar selfie com funcionários. Desculpe, são as regras. Você aceita cheque? Ah, eu sei que esse cupom tá por aqui. Com certeza eu não tenho dinheiro. Deve ter outra forma de entrar. Roba! Se você me emprestar dinheiro, eu certamente não vou te pagar de volta. Se vira aí pra eu entrar lá na base do peito. Vamos ver. É de fuder. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Meu dinheiro, peraí. E aí? Tá achando que é bagunça? Falar em perda, a cachorro já perdeu ali. Ah, pauta, deu cinquenta reais, velho. Vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar. É sério mesmo. Vai, me deixa chutar merda. Puta. Eu já tenho essa porra, Cono. Vamos tirar a porra de uma selfie agora. Uhuuu! Uhuuu! Tava com saudades aqui, velho. Uhuuu! É, e não tinha cliente pagante, não é? Não, eu tô tranquilo, Lili. Desculpa. Azaf, que foi que eu... Pois é, não tinha um cupom larápio aí, Azaf. Amigos vampiros. Amigos vampiros, juntamo-nos no mal, aqui nessa hora da escuridão, para comemorar o meu aniversário. Cara, ser criança é muito bom, né, velho? Tipo, o cara brinca de ser vampiro, de ser personagem de desenho, ninguém acha isso errado, pô. É massa pra caralho. Vozemos do sangue dos drinks de morangos virgens. Eu quero um... A Karen tá ali! Ah, não! Olha o cabelo dela! E a sua roupa! Eles já começaram a transformação. Vamos antes que seja tarde demais. Tem que espancar a Karen. Karen, toda criança, Karen, precisa apanhar para entender o que é que tá acontecendo. Tipo, ela não vai entender de imediato, mas no futuro ela vai entender. E é isso que a gente precisa fazer com você, Karen, só uma sua. Você tá preso, é? Ei, vamos! Guaxinim, o que tá fazendo por aqui? Eu tava investigando uma infestação de vampiros na Casa Bonita. Mas aí um deles me pegou e me jogou nessa jala. Com pics não, caralho. Preciso que você tire uma foto de mim na cadeia e poste no meu guaxingrão. Ah, mas vai se fuder. Vai se fuder você, babaca. Ah, eu não vou embora sem a minha foto comemorativa. Põe a câmera no lugar e vamos criar lembranças. É isso aí, moidão. Isso, agora vem aqui. Uhul! Legal, essa vai ficar ótima no meu guaxingrão. Valeu, rovado. A gente vai voltar aqui pra deter os vampiros e eu quero que você saiba que eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar. Obrigado aí. Mais um brother. Guaxinim é bom, Guaxinim é bom. É o jogo, ô, ô, Filza. É o jogo. Fala aí, Zurivost. Você quer... Ah, os caras tão cobrando até pra tirar foto, velho. Eu não consigo pegar aquele chapéu ali. Porque eu não tenho um rapaz. Família Judaica aqui. Tantas opções. Cara, sou eu. Pico humana. Tô apaisando agora. Mas se precisar de mim, parei o possível. Voltei pra esse universo pra jantar com a minha tia, tia e primo preferidos. Mas comida mexicana me dá azia. Eu só tô comendo a face. Tá. Eu lembro que quando eu era criança, uma das minhas preocupações era quando mudava os desenhos. Tipo, quando saiu, quando acabou o Digimon 1 e começou o Digimon 2, a minha preocupação era... Caralho, quem são os personagens? Quem é que eu vou escolher ser que eu não conheço todos eles? Eu tenho que chegar na escola sabendo. Ou seja, eu preciso assistir. Naquela época não tinha internet. Era só TV Globinho. É sério? Ó o Ramon aí. Eu nunca escolhi a mulher não, vou ver, vai se fuder. É de comédia estendada. Quem quer ouvir uma piada? Seu furtado namora uma mulher da idade dele. Pronto? Estamos nos divertindo, né? A sacada foi essa. Beleza, quem que é um daiquiri de morango? Se afasta da garota. Estou te salvando, Karen. Não vou deixar você se tornar um deles. Ei garoto, a gente só quer ser amigo dela. Beleza, vou te espancar até você sangrar. Cara, eu... Poxa, é desse aqui, velho. Esse aqui faz o quê? Poder profundo da regeneração ou proteção. Eu vou ser um aliado. Pô, acerto. Pô, esse aqui vai ser bom pra caralho, velho. O que é que eu vou fazer? Esse aqui eu vou trocar pelo ult do rapai maluco menino aqui, ó. É. Essa foice... Eu vou jogar... O... Esse aqui vai o quê? Usando o sub-bicho de poder da habilidade... Não, eu vou usar o golfinho. E esse aqui eu vou usar o... O rapaz. Cadê o menino? Cadê aquele bicho lá que faz... Hein? O quê? Poder glacial não. Calma, tá ali. É esse aqui, ó. Cria uma barreira mental ao seu redor. Beleza. Proteção. Esse aqui, caralho. Clora as bichas. Ele faz o quê? Esse é barreira mental. Causa dano no fundo do seu inimigo. Beleza. Massa. Mas eu queria... Cadê o negócio do bicho que cura? Aqui, caralho. É esse aqui, o da mãozinha. Pau. Uh! Pronto, eu tô bem. Eu tenho o ulti que faz o... Uh! Eu tenho um bicho que cura e tenho um bicho que lasca e cura também. Ele fode e... Beleza. Eu sou o cara que parece um enviado do inferno pra brigar, entendeu? Eu sou um bicho. É. Vixe as vampiras. Acabe com eles. Eles estão fugindo. Primeiro, comeremos suas forças vitais. Os caras vão comer a cara, hein, caralho. Isso me lembra Crepúsculo. Isso me deixa muito triste, velho. Nem tanto. Tá, é. Caralho, as meninas são fracas, né? Eu vou matar primeiro essa aqui de cabelo azul porque ela é Iger. Foda-se. Au! Nossa, eu senti essa de longe. O que foi? Como é que eu sou miserável? Ah, vou aproveitar aqui, ó. Não, a Iger tá muito... Aqui, pra deixar fraquejada. Um abraço. Oi, Ana Cristina. Você tá bem? É, rapaz. Quer isso? Não? Quer machucar meu amigo ali? Que isso, Galega? Que putaria, Galega? Vai levar um estapa na cara aí só de sacanagem? É. Havia mais nesse peido do que imaginamos. É, que... Essa testa vai ser o assunto da escola, né, crianças? Deve ter doído, mas é só por gelo que melhora. A gente só tá se divertindo. Eu vou meter ali a mão, ó! Caralho, a menina é doida, viado! Pô, os vampiros são muito fortes! Que porra é essa? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Essa festa tá cheia de surpresas! Eu tô achando... Cara, eu preciso... Cara, eu preciso... É... Eu tenho que... Eu tenho que mudar... O meu... Ah, eu consigo dar... É... Isso... É... 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 É o que eu precisava. Vou dar um isso Proteção e regeneração É isso aí que eu tava precisando Viu aí? Era justamente isso que eu precisava Pô, shield, otário Vou se fuder, porra, todo back Caralho, porra, isso aí Relaxa, a gente vai matar essa vagabunda agora, viu amor? É, violência mesmo Tapa na cara dele no cu Aqui, ó Amor, a gente vai brilhar aqui Eu acho que eu fiz uma Tipo uma cagada Mas isso é beleza É, vamos fazer isso aqui, vai, chega Daqui a pouco eu ulto, trago o gorro de volta Tô protegendo meu menino Eu esqueci, era porque eu pensei que eu ia conseguir matar o menino ali Mas isso é besteira A escuridão triunfará sobre a luz Eu vou lembrar disso Calma, rapaz Que foi? Desculpa, eu só vi você agora Eu não posso ver Vitor E lascar, caralho Puxa o que mesmo aqui? Repulsão? Não, é o melhor do murrinho Isso aqui foi o que? Puxa o inimigo e causa dano Dá dano, tá? Esse aqui é mais pancada seca Vou matar a galera Porque a galera, ela, tipo A galera não De cabelo de menino aqui O obeso Levanta aí Tem como? O que foi? Boa noite, Lohan Você tá bem, gay? Tapa no Zem Eu acho que eu esqueci de selecionar o gordo Isso, não Mas não precisa selecionar não Todo mundo vive Vim aqui pra matar vampias E comer chupapias E vou fazer o estrangeiro Tu vai acabar morrendo, guacha Ah, isso aqui eu só troco de lugar, né? Mergulha com garras em riste Isso aqui dá bleeding Melhor aplicar chupapia Impressão na ferida Não se preocupe, não Ele aguenta o tranco Preparem-se para a morte, tolos Preparem-se para poderes Ei, ei, não Não acabei aí, não Não vou conseguir bater dela mesmo Foda-se Quer matar meu menino Quer matar o bom O bom menino O bom menino quer matar Vamos lá, meter ela a mão Não, esse aqui é melhor Esse aqui é o melhor ataque dele, velho Por enquanto Uma coisa que eu preciso fazer agora Eu queria curar todo mundo É, agora eu consigo curar todo mundo Cara, eu jogo demais, velho Bom, bom, o que é isso? Que setup Acabou o tempo Que? O que foi? Aquela criança vampiro ali Como assim não está lutando? Pela última vez Eu não sou uma vampira Ela é gótica Tá Qual é a diferença? Qual é a diferença? Olha pra gente Tô fumando um cigarro Gótico, entendi Temos um inimigo em comum Junte-se a nós Vamos lutar contra as crianças, vampiro Tá bem Mas eu não vou usar essa roupa idiota Perfeito, é isso mesmo Caralho, ela tem um golpe de Caralho, ela faz É Cura o ovo com o céu É Ela toca fogo, caralho É isso mesmo Não, peraí Deixa eu matar ela com aquela galega Isso, vamos É Peraí A galega Não, é Entendi Véi, eu vou tocar fogo no pessoal aqui Boa Certifier Peraí, moleque Tem que matar aquela rapariga ali mesmo É o jeito Vem Vem Tá com cara de autodefesa Amor Amor Seus dias de rouba-vida acabaram, tá Eu jogo muito, véi Eu jogo demais Epa Meu gordinho não Meu gordinho não mexa nele não Não mexa nele não Eu tenho um golpe do satanista ali na arma É, calma Pode bater que ele segura Tá, fica tranquilo Segura aí Calmozinho Fala comigo não Podem me desconcentrar quando eu tô na play Beleza Todo mundo quer matar o meu menino, né Véi Todo mundo Quer matar o meu menino, né Mas o bom que ele morto Ele serve O bom do mistério é que depois que ele morre Ele serve pra caralho, véi Filho da puta Cara, eu posso foder meio mundo Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir pra cá Porque daqui Eu faço Eu não preciso fazer nada agora Eu só preciso dar dano Entendeu? Pensamentos À frente do nosso tempo O que essa mulher faz De vida Aumenta Consideramento de ataque Proteção e purificação Caralho Isso aqui faz o que? Cura o ovo e concede roubo de vida É, vai lá Cura o gordinho aí Um abraço na rapariga aqui Cara, esse poder aí Esse poder pra mim Vai me ajudar pra caralho, véi Me ajudar pra caralho Opa A força da minha vida Tipo, me dominou Cheiro de sangue Vai pra cá não, meu amor Já vou morrer, já vou morrer A pizza de ontem Os restos mortais da pizza de ontem, véi Vai, eu vou Endoidar isso aqui Confusão Até eles me der Show Ah, é o book Ele morto Vou não, robô O que a bela Suam faria Obrigado, Maria Oi Água Tá, vamos ver aqui Mergulho, não Tá, beleza Caralho Caralho, velho A gente já teve lá festiu Como assim é comer Que soa peste, véio Eu tô jantando Caralho Toca fogo nesse filho da puta aí Tô fogo no vampiro Fogo no Eduardo e Cullen Cara, eu tive vontade agora De assistir o Crepúsculo Só pra falar mal, véi Na porra dos teus sonhos Ela vai morrer pro Blin Normal, véi Então Tanto faz Ela vai morrer pro Blin Obrigado, Maria Acabaram suas chances Agora vou comer Quem mexe com o Gostelin Tem que se ver com seus amigos Né, pessoal? Tá pegando fogo Olha o Tavai morrer lá Vai, cadê, cadê Tá na hora de brilhar Isso Tá É Tá ruim Na verdade Eu vou Vou fuder a vida dela ainda Ela vai perder Só o turno dela, tá? Não Jantando caralho, não, Javé Jantando Só jantando Viu aí? Ó Rock's Energy Ó Rock's Energy Você poderia explicar Pros meus meninos Que Existe uma pré-venda Acontecendo De uma Coqueteleira Joguei não, Camatis Ainda não Aí Cara Eu particularmente Jogo pra caralho Não jogo não Jogo demais É Coqueteleira Filha da puta Vou aproveitar aqui E agradecer O mormin É morminino Agora sou eu e você Meu gostoso Eduardo Conto Alves Seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu maravilhoso sub Agora sou eu e você Meu gostoso Irmonteiro Isso Tem todas sim, Moisés Então não tá na playlist Oi Não, não Tá bem Agora sou eu e você Meu gostoso Agora A partir de agora Vai ficar melhor Entendeu Obrigado pelo seu Guido meio de sub Wilhames Jamais Obrigado pelo seu Segundo meio de sub Meu querido Wilhames Tamo junto Meu coro Não vai se fuder João Eduardo XP Obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Agora sou eu e você Meu gostoso O Raújo Isso O Raújo O Raújo na verdade O Raújo foi foda O Raújo deu o sub De presente pro Narashi Narashi foi adotado Narashi seja bem-vindo Pro Troupe do Amor Do Sentimento Abrupto Pelator Goel Obrigado pelo seu Segundo meio de sub Agora sou eu e você Meu gostoso Asmo Asmo Um abraço pro Marte O advogado safado Qualquer coisa Tamo junto É cara Eu sou um cara Desleixado Moisés E muito Agora sou eu e você Meu gostoso Boa noite Boa noite Chica Você tá bem Beijo grego Não Caralho Meu querido HellMTE Ou é HellMTE Você trabalha no Enxer trabalho Vai brigar Pessoal Seja bem-vindo Hein Diga Pode é o gato Que nasce brilhona Não O importante é ter Ser feliz Funcionário Obrigado Por os seus Bits maravilhosos O importante é Ter amor Saúde E satisfação Obrigado Por os seus Bits maravilhosos Obrigado Pelo seu Sentimento Sub Viu Carlos Bota Bota Seu Cu Tá Filho Da puta Chuba Larapia Com laranjada Pros meus Meninos Obrigado Pelos Sub Pelos Bits E Pelos De vocês Vão se Fuder Obrigado Caralho